Olá a todos e bem-vindos a UziTelit. Hoje vamos ver como jogar Saint Seiya Legend of Justus no PC usando o novíssimo Bluestacks 5, que foi projetado para uma ação de alta velocidade e alta octanagem. Ele tem um desempenho mais rápido do que qualquer outro dispositivo Android RA-End ou plataforma Android. Poderemos baixar e instalar facilmente Saint Seiya Legend of Justus e desfrutar do jogo em nosso PC Windows com teclado, mouse e tela grande graças ao Bluestacks 5, que é o emulador Android que recomendamos jogar Saint Seiya Legend of Justus. Portanto, sem mais delongas, vamos a isso. Primeiro de tudo, a primeira coisa a fazer é abrir nosso navegador da web favorito. Temos aqui aquele que preferimos. Vamos para o próximo URL que eu estou destacando em verde. Aí você está vendo na tela. Você não precisa digitar nada, porque há um link na descrição do vídeo e o primeiro comentário com PIN. Chegamos aqui em nosso site de UziTelit, onde temos uma descrição detalhada de como baixar Saint Seiya Legend of Justus no PC. Deslizamos um pouco para baixo e clicamos no botão, baixar jogo no PC. Uma vez que clicamos no link, aterrissamos aqui no site de Bluestacks que é o emulador Android que usaremos para jogar Saint Seiya Legend of Justus no PC. Como você pode ver aqui, temos uma série de vantagens de usar o emulador, controles personalizados, múltiplas instâncias, sincronização de instâncias, macros, scripts, FPS alto, e assim por diante. Agora vamos prosseguir para baixar o Saint Seiya Legend of Justus clicando no botão Play on Bluestacks que marquei em verde. Em seguida, clicamos sobre ele. E o download começa e termina imediatamente. Aqui está, este é o download. É um arquivo executável. O que vamos fazer é lançar o instalador, então clicamos no arquivo. Se estivermos no Windows 10, ele nos terá pedido permissão para fazer alterações no dispositivo. Nós dissemos que sim. Eu minimizo o navegador para ver melhor o instalador. O instalador é muito simples. Ele consiste em duas opções, instalação, e caminho de instalação. Vou explicar o que o caminho de instalação faz. Basta clicar sobre ele. E vemos que temos aqui o caminho onde o emulador será instalado. Se quisermos mudar este diretório, devemos clicar no botão, Browse, e escolhemos outro diretório e instalamos o emulador onde quisermos. Eu vou deixá-lo por padrão. Eu clico em voltar. E eu clico em instalar. Agora, aí está. A instalação começa e prosseguirá com o download destes megabytes que são exibidos na tela. Ao fazer o download, pode ser mais ou menos megabytes. A velocidade de download pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo de sua internet e da velocidade dos servidores emuladores. Hoje eles estão indo super rápido. O download está concluído, e agora continua com a fase de instalação. Você pode até mesmo reduzir o uso de RAM com um único clique. Especialmente útil se você alguma vez enfrentar problemas relacionados ao desempenho. Além disso, você pode ativar o modo Eco para desfrutar de 87% de redução no uso da CPU, 97% de redução no uso da GPU e uma multitarefa mais fácil. Como você pode ver, o Bluestex 5 é construído para proporcionar estabilidade e desempenho durante longas sessões de jogo. A instalação já foi concluída para mim. Agora, o emulador foi lançado automaticamente. Como você pode ver, aqui embaixo, há uma barra de progresso que se encherá e quando chegar ao final, o emulador será lançado pela primeira vez. De fato, o emulador já foi lançado, aqui está ele pela primeira vez. Antes de continuarmos, como você pode ver, ele criou dois ícones aqui no desktop do PC. O Bluestex e o Bluestex Multi Instance. Note que o ícone Bluestex é aquele em que estamos interessados. Sempre que quisermos executar Sensei e a Legend of Justice em nosso PC, fazemos um duplo clique sobre este ícone e iniciamos o emulador. O ícone Bluestex Multi Instance permite lançar múltiplas instâncias. E com o novo gerenciador Multi Instância melhorado do Bluestex 5 no modo Eco, os jogadores podem executar mais instâncias de jogo mais rapidamente e com menos atraso. Vamos fazer o próximo passo, que é uma obrigação, e que é acessar a loja do Google Play. E clicaremos em Play Store. Como você pode ver, o Google Play é lançado. Aqui temos que fazer o login. Agora, quando estivermos aqui, devemos dar o próximo passo, que é obrigatório. Por isso, clicamos em, Entrar. Agora diz, Verificar informações. Às vezes, ele pode ficar preso na, Informação de verificação, e não avança. Se for o caso, você pode tentar fazer o login após algumas horas e provavelmente será corrigido. Agora vamos inserir nosso e-mail e nossa senha. O e-mail deve ser um e-mail do Gmail e sua senha correspondente. Por exemplo, você pode usar o mesmo e-mail que está usando agora mesmo em sua conta no YouTube. Portanto, vou digitar meus dados e voltarei assim que o tiver feito. É isso aí, dados inseridos. Aqui está o Google nos dando as boas-vindas e nos oferecendo os termos de serviço. Vamos aceitá-los clicando em, Eu concordo. Em seguida, nos oferece o apoio à nuvem do Google. Você pode deixá-lo verificado e ele criará um backup dos dados neste dispositivo para o Google Drive. Eu não vou verificar, você faz o que quer. Clicamos em Aceitar. O Google Play é lançado por padrão e automaticamente. Agora, para instalar o jogo, a primeira coisa é ir para a área de trabalho do emulador, clicando neste ícone marcado em verde. Agora que estamos na área de trabalho do emulador, vemos que temos aqui o botão Instalar Jogo. Clicamos sobre o botão. Aqui temos o jogo. Então, vamos clicar aqui no botão Instalar, que eu estou destacando agora em verde. E iniciará a instalação. Agora ele vai baixar e instalar o jogo, pode demorar um pouco ou pode ser muito rápido. Tudo depende de nossa conexão à internet. Ele já terminou a instalação. Agora, vamos ao desktop do emulador clicando neste botão que estou destacando em verde, a fim de lançar Saint Seiya Legend of Justice pela primeira vez. Já estamos no desktop do emulador, e vamos clicar neste novo ícone Saint Seiya Legend of Justice que foi criado. O jogo é lançado pela primeira vez. Lá o temos, eu posso clicar em qualquer lugar na tela e também fazer uso do teclado. Comentários sobre o volume do emulador. Ele está aqui. Aqui, temos o ícone de maior volume e o ícone de menor volume. Desta forma não dependeremos do volume do Windows para aumentar ou diminuir o áudio do emulador. E para aproveitar ao máximo a experiência, podemos ligar a tela grande, para a qual temos duas opções. Este é o primeiro. Clicamos sobre este ícone que estou apontando em verde. E maximizar a tela, tendo uma borda em cima, uma à direita e uma embaixo. Se quisermos desfrutar do jogo em tela cheia, clicamos neste ícone. E nós já estaríamos apreciando o jogo em modo tela cheia. Para sair do modo tela cheia, pressione a tecla F11. E já estaríamos no modo normal de tela. Agora vou lhes mostrar o mapeamento do teclado, que é muito interessante. Desta forma, poderemos usar o jogo mais facilmente. A primeira coisa é clicar sobre este ícone do teclado. E lá você será capaz de fazer as configurações necessárias. Vou deixar a configuração padrão, mas se você quiser alterá-la, poderá fazê-lo sem nenhum problema. Como você pode ver, o emulador está completamente em nosso idioma. Às vezes acontece que o emulador é lançado na língua errada, por exemplo, em chinês. E para colocá-lo na linguagem correta, vamos aqui para a roda dentada. E aqui dentro de outras configurações, clicamos no menu suspenso, idioma. Podemos escolher o idioma que quisermos. Inglês, chinês, etc. Uma vez escolhido o idioma, salvaríamos, o emulador reiniciaria, e o jogo, na próxima vez que o lançassimos, também estaria no idioma selecionado. Agora, há outro detalhe que devemos levar em conta, e é que receberemos um e-mail dizendo que um novo dispositivo foi conectado à nossa conta Google. Ele nos perguntara se fomos nós que conectamos esse dispositivo. Sim, não devemos nos preocupar, porque o emulador está emulando um dispositivo Android. E para ver qual dispositivo está sendo emulado, chegamos aqui, a roda dentada e apenas clicamos sobre ela. E nós vamos aqui para a opção, modelo. E aqui vemos que o emulador está emulando um telefone celular Samsung. E assim, vamos receber um e-mail dizendo que um novo aparelho Samsung foi conectado à nossa conta Google. Isso é tudo pessoal, tanto para o tutorial. Espero que tenham gostado, especialmente que o tenham achado útil. Se assim for, dê um bom exemplo, assine, e quaisquer comentários, perguntas ou sugestões, deixe-as na caixa de comentários abaixo. Você também pode comentar coisas no meu canal Twitch, eu faço live streams de vez em quando, você o tem abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Clique em qualquer um destes vídeos que estão aparecendo na tela e o veremos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!